O bairro proibido de Osaka. Bacagajin, bora ver o nosso querido passeando pelas ruas de Osaka. Como sempre, né, aquela vibe indescritível do Japão. Desde que eu tinha chegado aqui no Japão, ainda não tinha saído aqui da região de Tóquio. Primeiro porque eu nunca fui muito de viajar mesmo. E segundo que, por conta do vírus, tava tudo mais difícil, né. Mas agora, no recesso de fim de ano, eu consegui ir lá pra Osaka. Olha só, no início ele não saía muito de Tóquio. Que era o segundo lugar aqui no Japão que eu tinha mais interesse de conhecer depois de Tóquio. Porque meu foco sempre foi mais a exploração urbana, né. Curto muito Kyoto. Kyoto parece ser legal. É a terceira maior cidade aqui do Japão, depois de Tóquio Yokohama, metrópole de Osaka. Yokohama é legal também, hein, mano. É a segunda maior metrópole aqui do Japão, depois da metrópole de Tóquio, né. Passei três dias lá em Osaka, dei uma perdida pelos arredores dos bairros mais movimentados. Provavelmente vão ter até mais de um vídeo de Osaka aqui no canal, esse aqui, sendo o primeiro deles. Tem praia em Yokohama? Tem a roda gigante de Yokohama, né. O porto de Yokohama também, ó lá. Vou botar... Óbvio, né, porto de Yokohama. Tando lá pela região de Shinseka. É uma cidade portuária, tá ligado? Que é um ponto turístico famoso, um centro comercial lá de Osaka, onde fica Tsutenkaku. Que é aquela torre famosa, que todo mundo tira foto lá em Osaka. E de lá eu vou caminhando até Nishinariku, que é um dos bairros mais pobres do Japão. É lá que fica a favela de Kamagasaki, que é considerada a única favela do Japão. No centro de Nishinariku também fica Tobitashinchi, que é o maior distrito da luz vermelha de Osaka. É um... Ele curte, né, ir nos distritos de luz vermelha. Eu reagi no vídeo dele aqui, né. Lá com os Yakuza, no distrito da luz vermelha também. Lá de Shinjuku. Agora vamos ver ele em Osaka, né. Considerada por muitos a região mais perigosa de todo o Japão. É uma região dominada pela máfia, né, pela Yakuza. E lá só tem realmente... Quando ele foi lá, o Gyotaro não tava lutando com o Uzui ainda. Pô... Isso foi uma referência a Kimetsu no Yaiba? Estabelecimentos de prostituição. É um lugar bem diferente de outros distritos da luz vermelha que a gente já mostrou aqui no canal. Que nem Kabukicho, por exemplo. Lá é uma pegada mais tradicional. As meninas, elas ficam realmente expostas em vitrines, né, viradas pra rua. O que é maluquice. Desculpa, né. Ai, como assim é maluquice, Mitch? As garotas aqui no Brasil ficam na rua também. As garotas de programa. Pra tu ver, né, mano. Como... Querendo ou não, mas como é louco, né, a gente vê corpos humanos sendo literalmente comercializados, pô. Aí você pode falar... Ah, mas a mulher tá se prostituindo porque ela quer. Mas é porque ela quer mesmo? Ou porque, literalmente, se ela não fizer isso, ela passa fome? Então, indiretamente, ela tá sendo obrigada, né, pelo sistema ao redor dela a fazer algo pra poder sobreviver. Né, não é tipo um OnlyFans que a mina, tá ligado, quer, sabe? E até o conceito de OnlyFans é meio doido, né, quanto pra pensar. Que, tipo, a OnlyFans paga mais do que um emprego formal. E por isso que muitas garotas preferem tirar foto pelada pra postar lá. Sim, olha que doido. A mina ganha mais dinheiro vendo foto pelada. Ela tem que transformar o corpo dela, a imagem dela, numa mercadoria do que num emprego, pô. Isso é uma loucura, cara, desculpa. Tipo, a maioria das garotas que tem OnlyFans, elas fazem porque querem. Mas, indiretamente, tem uma questão do sistema ali envolvido, né. Porque ela ganha mais com aquilo do que com o emprego, saca? Isso que é doido. Então, é um lugar bem diferente, bem interessante de se mostrar, né. E tudo isso eu vou andando por lá, contando a história do lugar. E é isso, mano. Vamos ver como é que ficou isso aí. Bora! Bom. Agora a gente tá indo em direção a essa área aqui. É uma área comercial aqui no centro de Osaka. Que é chamada... Eu dei mole, eu lacrei no início do vídeo, o pessoal vai dropar o vídeo. Ah, que merda, mano. Eu tinha que ter lacrado mais lá pro final, né. Dei esse mole. É chamada de Shinsekai, né. Mundo novo na tradução. E... É uma área bem antiga. Apesar do nome, é uma área bem antiga. Que sofreu pouco desenvolvimento desde o período da guerra, né. Papo reto. E... Então as ruas aqui, elas são bem antigas e é uma das áreas mais pobres do Japão. É lógico que aqui é a região por onde a gente vai passar agora. É um ponto turístico, tem muitos restaurantes, muitos bares. Então é tudo mais bem cuidado, assim. A região mais pobre do Japão deve ser, sei lá, mano. A região mais rica do Brasil, né. É bizarro. Mas ao redor aqui, a parte mais residencial do bairro, até onde a gente vai... É, tem xixi no chão aqui, ó. É pra tu ver. Os caras fazem xixi no chão e tudo aqui, mano. É uma loucura. Parece uma rua média do Rio de Janeiro. Vai seguir na área de Nishinariku ali. É um dos bairros mais pobres de todo o Japão, né. Inclusive lá... Papo reto. Fica a favela de Kamagasaki, que é considerada a única favela realmente no Japão, né. É lógico que ainda... Fala deles. E assim, mesmo sendo uma favela, ela não tem nada a ver, assim, com os padrões de favela que a gente tá acostumado no Brasil e em outros países do mundo, né. Papo reto. É um bairro mais pobre daqui do Japão, né, de Osaka. Esse beco aqui que a gente tá passando agora é o Janjan Yokocho. Ele fica aqui, ele dá acesso, né, a uma das entradas até a parte principal ali do Shinsekai. Que leva em direção até a torre de Tsutenkaku, né, que é o principal ponto aqui do Shinsekai. Caralho, o Felipe Hatch aqui, mano. Olha ele, mano. Será que foi procurar um miauzinho lá no Japão? Pô, mas esse cara aqui também tá de sacanagem. Olha como é que esse cara anda, cara. Aqui é o principal ponto aqui do Shinsekai. Olha esse fudido, cara andando. Tá maluco. É, um ponto turístico muito famoso aqui de Osaka. Todo mundo que visita a cidade acaba passando por aqui, né. Depois da região de Namba lá, do rio de Dotonbori, aqui a região de Shinsekai, a torre de Tsutenkaku, é o segundo ponto mais famoso aqui de Osaka, né. Eu vou passar rapidinho por aqui. É, e eu vou seguir direto até a região de Nishinariko, que eu falei, né, que é o bairro mais pobre aqui do Japão. Mas, é, a região lá não tem muita coisa pra se ver, na verdade, principalmente de noite. Cara, esse local aí que ele tá parece um mercado popular, tá ligado? Não sei se aí no estado de vocês tem, mas aqui no Rio de Janeiro tem uns locais chamados mercado popular. Que é tipo uma estrutura de ferro, montada provavelmente pela prefeitura, onde tem várias lojinhas dentro, tá ligado? Parece muito isso. É uma região mais residencial, então tem algumas casas... Que ganha o título, né, de mercadão, né. Tem algumas antigas, tem um pouco mais de lixo na rua do que o normal, né, pra quem tá acostumado com os padrões japoneses. E, hora ou outra, você vê algum morador de rua, né, alguma coisa assim. Agora, nessa hora, eles já vão estar recolhidos. Mas as ruas lá são muito escuras agora de noite, não vai dar pra ver quase nada. Agora, o que tem de interessante lá é o Distrito da Luz Vermelha de Tobitashinchi, que é o que eu mais quero mostrar lá. Que é o maior distrito da luz vermelha aqui de ossa. Como é que a luz é vermelha se a luz tá azulada, Baca? Tá mentindo pra mim. É o maior do oeste aqui do Japão. Ah, lá tá azul. E lá, sim, vai tá bem movimentado, porque hoje é sexta-feira à noite. Então... É, aí cê estou, né. Vai ter bastante gente por lá, os estabelecimentos vão estar todos abertos. E é um lugar bem diferente de outros... E canta, tá? A luz da luz vermelha que a gente já viu por aqui, no canal, né. Principalmente os lá de Tóquio. Esse daqui, ele é bem mais tradicional. Tem uma pegada bem diferente, é um lugar bem interessante de se mostrar, é um lugar bem curioso. Rapaz, deixa eu até sentar direito aqui. Agora que eu lembrei, eu recebi muitas críticas, porque... Recentemente, nos reacts do Baca, eu não reagi sério, né, aparentemente. Eu não levei a sério a filosofia e tudo mais. Então deixa eu... Né, sentar? Pô, respeitoso aqui, né. Deixa eu... Caralho. Não, pô. Vamos... Né? Parar de ler o chat também, porque falar que o meu chat é muito... Muito debochado, então. Então, eu vou focar em seguir direto pra Tobita Shint. Então vai. Porque eu acho que lá é realmente a parte mais interessante de Nishinari Ku, né. Então vai. Agora, essa daqui é a rua principal do Shinsekai. Que leva ali em direção à torre, né, a Tsutenkaku. Ele gostou de falar o nome da torre, né? Fala da hora. Já dá pra ver que tem bastante gente por aqui. Bonito, né? Caralho. Esse take aqui, esse enquadramento, pica. Tirando foto, bastantes turistas, né. Turistas daqui do Japão mesmo, né, que vêm de outras regiões. Vêm aqui pra conhecer. Pô, pra tu ver, né. No Japão não tem nada, cara. Os caras tiram foto de torre, mano. Aqui o que mais tem é a torre elétrica. Pra lá e pra cá. Ninguém fica tirando foto. Aí lá eles vão, botam um neon. Aí eu falo, foda-se. Toma aí a estrutura que vocês queriam. Tirar foto. É foda. É Osaka, né. E esse aqui é um dos cartões postais daqui da cidade. Não tem nada lá. Essa torre aí, ela já é a segunda. Tem vontade de ir pro Japão, Mitch? Tenho, né. Todo mundo tem. Mas não é porque eu sou otaku, né. Eu tenho porque eu, assim. Eu gosto muito do conceito de viajar para outros países e ter contato com outras culturas, sabe. Um dia eu quero fazer isso. Viajar para muitos países, né. Mas o Japão é legal, né. O Japão é bacana. Tem uma cultura bacana e tal. Tem muito local legal lá, né. E também não tem um ser humano que assista a Yuri Camp e não queira ir pro Japão. Que foi construída. A primeira versão da Tsutenkaku pegou fogo no passado. E aí ela foi reconstruída dessa forma aí, nesse formato. E de noite ela fica acesa, bem bonito, né. Bonitona, bonitona. E essa rua que leva até ela, ela é uma rua bem famosa. Ela tem muitos restaurantes, restaurantes temáticos, né. Que servem principalmente a culinária típica aqui de Osaka, né. Que é o Okonomiyaki e o Takoyaki, principalmente. E tem alguns restaurantes temáticos. Tem restaurantes que vendem baiacu também. Uh, baiacu tem veneno, hein. Tomar cuidado. Aquele peixe que infla, né. Também são... Caralho, mano. No Japão até a tartaruga anda na parede. Olha lá. Aqui. Olha o bichão, mané. Loucura, tá. Tem famosos restaurantes aqui. Tem um restaurante ali na frente que é bem interessante também. Que no centro do restaurante tem um... Tem um... Uma espécie de uma piscina, assim, cheia de peixes, né. O piscine? Que os clientes, eles podem pescar os próprios peixes ali, né. Pô, isso daí é meio cruel, desculpa. Ah, perdão. Isso daí é cruel. Como é... Tipo, foda-se o peixe, né. Assim, eu... O peixe é um animal que eu me alimento sem remorso. Desculpa, né. Por mim, até fazia o peixe Thompson, né. Já falei essa pílula. Igual a uva Thompson, que nasce sem semente. Então, faz do peixe nascer sem espinha. Mas, pô, mané. Tu pescar o peixe... Você escolheu o peixe. O peixe que você vai matar e comer, aí é crueldade. Desculpa. Mas pescaria não é igual ao meat? É igual. Foda-se também, né. Pescaria é diferente, não é... Holly Pig. Na verdade é. O próprio... A Ásia tem muito disso, escolheu o fruto do mar... Não, tô ligado. Tem uma parada também de lagosta e tal, tipo... O peixe é burro? Não pensa? Papo reto. O jantar, no caso, né. Depois eles entregam o peixe que eles pescaram pro chefe e o... Caralho! Tem até pinguim na rua, mano. É quem é os pinguim? Fala deles. O chefe prepara o peixe que eles pescaram, né. Pescaria é desculpa pra encher a cara? Papo reto, mano. E o Ministério da Pesca é desculpa pra poder roubar dinheiro da população, né. Essa é a verdade. Então é um lugar que os turistas gostam muito, porque tem muitas atrações e tal. E a torre mesmo, né, ela tem um pouco mais de 100 metros de altura. E tem um observatório bem próximo do topo ali, que você pode pagar pra subir, você tem uma vista panorâmica da cidade. É um lugar bem interessante, um lugar que os turistas gostam muito. E é um lugar que tem uma fama, assim, né, pros padrões japoneses, tem a fama de ser uma região perigosa. E dão risada, tá, garotada? Até alguns anos atrás, o Lonely Planet, que é o principal guia turístico do mundo, né, o guia turístico australiano, ele trazia uma citação de que esse aqui era a região que... Se existe uma região que pode ser chamada de perigosa no Japão, provavelmente seria essa. Ué, aí tu tá se enganando, Bakagaijin. Tu não fez o vídeo lá, que Shinjuku era... A parte mais perigosa? Aquela área de Shinjuku lá? O Kamikicho? Kabukicho? 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 Realmente não tem nada muito fora do normal, né? Eu mesmo, se eu não tivesse lido essa informação de que isso aqui... Eu só acompanho notícia pelo zap. Que é considerada uma região um pouco mais perigosa do Japão. Eu nem ia imaginar, né? Porque a gente já passou por outros lugares. Caralho, Manel, o cuzão da torre, cara. Porra, o arregaçado que essa torre tem. Fez até uma tatuagem. Lugares até aqui no canal, que nem lá em Kabukicho mesmo. Não que seja um lugar perigoso, mas você nota que é um lugar diferente, né? Tem pessoas te olhando estranho, te oferecendo coisas na rua. É mais escuro, né? Olha lá a rua, escuro. Aqui não tem nada disso, né? Aqui então é... Se eu não tivesse lido realmente que é um lugar considerado perigoso, eu nem iria imaginar. E aqui embaixo da torre é interessante que tem essas pinturas... Caramba! Em afresco. É bem bonito também aqui embaixo. E eu vou continuar seguindo ali. Por essa rua comercial que tem aqui. E apesar de ser... Será que a erva do Japão é boa? Tem um vídeo, né? Que eu reagir do Bakagaijin. Dele ensinando como comprar erva do Japão. Uma rua comercial, um ponto turístico. Vocês podem ver que não é tão movimentado assim. Talvez por conta do vírus. Ou da época do ano também. Agora é final de ano, né? Talvez o pessoal... Pô, tem um muxita aqui que tá me irritando, cara. As lojas já estejam fechadas em recesso, né? De fim de ano, alguma coisa assim. Mas... É um lugar bonito, sim. É um lugar interessante. Quem visita a Osaka com certeza tem que passar por aqui, né? Agora, a gente vai continuar seguindo até o bairro de Nishinariku, que eu tava falando, né? A gente vai atravessar por uma parte da área residencial. E vai seguir até a região de Tobitashinti. Que é o maior distrito da luz vermelha daqui de Osaka. O maior do oeste do Japão. E um dos mais antigos também. Esse distrito da luz vermelha, ele foi fundado em 1912. E ele resistiu à lei anti-prostituição. A lei Rouanet. A lei Rouanet. Que se Deus quiser... Chega! Você dá uma mata pra artista. Você sabe, já falamos sobre isso algumas vezes aqui no canal. Que aqui no Japão, hoje em dia, a prostituição é proibida, né? Por lei. Mas isso não impede, né? Que os estabelecimentos, eles continuem ativos, né? E justamente por ser tão antigo, né? Esse distrito da luz vermelha, ele tem uma pegada mais tradicional. As ruas, elas lembram muito ainda as ruas do Japão antigo. E um detalhe importante é que é proibido filmar e tirar fotos dentro do distrito da luz vermelha, né? E aí, como é que vai ser então? É clickbait isso aqui? Principalmente porque nesse lugar, né? Nesse distrito da luz vermelha, as meninas que trabalham lá. Sim. Elas ficam expostas, né? Em uma espécie de vitrine, assim, que fica virada pra rua, né? As portas dos estabelecimentos ficam abertas. E as meninas ficam em salinhas arrumadas, assim, como se fosse uma vitrine. E elas ficam expostas pros clientes que passam na rua, né? E, como eu falei, a prostituição aqui no Japão é crime, né? O Japão ainda é um país muito tradicional. É muito quadrado em alguns aspectos. E, claro, né? As meninas que trabalham lá, elas têm vida fora do trabalho, assim como qualquer pessoa, lógico. Só que o fato da prostituição ser criminalizada aqui no Japão e todo esse estigma em cima dessa profissão... Aí é um local perigoso. Eu olho pra esse local e falo, perigoso. Acaba com que elas, muitas vezes, trabalham em segredo, né? Elas não gostam de misturar a vida profissional com a vida pessoal e tal. Ó, porreto. Então, é... Eu vou borrar o rosto de todo mundo, né? Eu vou passar lá filmando porque é um lugar interessante e tal. Se for pego, fodeu. Vai ter que sair com ele. Mas eu vou borrar o rosto de todas as pessoas que trabalham ali nos estabelecimentos. Aquele lance de comer sushi em cima de Mulher é True? Você falou do quê, mano? Daquele maluco? Quem foi? Foi... Teve um cara, não teve, recentemente, que fez isso? Foi o Kanye West? Não duvido, mas acho que foi ele mesmo. Mas existe uma prática no Japão, né? Que as pessoas fazem em outros países, que seria essa apresentação do corpo feminino, né? Eles botam sushi no corpo de mulheres, né? E aí vão comendo, né? Pra poder revelar o corpo delas, né? Tem essa pica aí, mano. O nome é Nio Taimori! E também pode ser conhecido como Nantaimoi. Tá? Fica aí a curiosidade. São bandejas humanas. Envelhecimento? Pra não gerar nenhum tipo de constrangimento, nem nada do tipo, tá? Eu trago aqui conhecimento, tá? Trago cultura. E fora isso, também é uma região considerada... Tem gente que considera a região ali de Tobitashinche a região mais perigosa de todo o Japão, inclusive. Principalmente por conta da presença da Yakuza, né? Da máfia japonesa. Papo real. Os distritos da Luz Vermelha aqui do Japão geralmente são dominados pela máfia, né? E a região ali de Tobitashinche, de Nishinariku em geral, até a parte de Kamagasaki todas... Tem duas facções da Yakuza que são predominantes lá. Que são a Sakaume Gumi e a Azuma Gumi. Então, tem uma predominância muito grande de membros da máfia por ali. E por isso é considerado uma... Gumi é o quê? É esquadrão? Em japonês, Gumi? É pra denotar esquadrão? Região um pouco mais perigosa, né? Então eu vou tomar cuidado. Minha câmera é pequena, discreta. Eu não vou chamar atenção. É, senão tu vai rodar, né? Pô, isso aí é foda, tá? Lá no Japão, né? Não se tem muito a cultura do grafite, né? Porque tem câmera em todo lugar. Então, é muito fácil você ser pego, né? Você vai ser preso, né? Então, o que que tem lá no Japão de interessante? É a cultura do adesivo, tá? A cultura do sticker. Então, eles... Ao invés de fazer grafite, eles fazem um adesivo próprio e colam nos lugares. Porque é só colar e meter o pé. Ninguém vai ver, tá ligado? É muito, muito rápido. Ah, achei, ó. O Load, quando foi pro Japão... Se liga. Ele levou um adesivo dele, ó. Tá ligado? Aqui o adesivo dele. O pombo, mano. O pombo, pô. Aqui o pombo. Não tem como dar zoom em foto no... O pombo de boné. Porque o Load, pra quem não sabe, ele faz grafite. Ele faz até live fazendo grafite, né? Mas não teria como fazer isso lá, né? Então, ele levou, ó. O adesivo. Então, sempre que ele podia, puu, ele botava o pom... Pruu. O pombo lá, tá ligado? Mitada. Mas depois eu vou borrar o rosto de todo mundo, pra não... Não gerar ali nenhum... Aí, o Load aí, ó. O regimento, não... Ninguém se sentir em... Então, quando vocês forem no Japão, procurem os adesivos do Load. Se não tiver lá, é porque alguém tirou. Aí a porrada vai estancar. A minha presença. Mas... É isso. Eu vou seguir até lá agora. E eu volto a filmar quando eu tiver... Ele botou o pombo dele no post? Para, cara. Olha o que vocês estão falando, mano. Load aí no chat. Estou um pouco mais perto lá. Colei vários. E falei com grafiteiros lá. É exatamente isso das câmeras. Está vendo? É isso mesmo, Load. É complicado, mano. Câmera em todo lugar, velho. Aí... Ah, a parada é, ó. Uh! Adesivinho, pô. Bom, estamos entrando aqui agora na região de Tobitachinti, aqui em Nishinariku, grudado na favela de Kamagasaki. E hoje é sexta-feira à noite, está bem movimentado. Sextou! E o movimento completamente masculino, né? Só tem homens na rua, é lógico. Papo reto. Porque todos os estabelecimentos aqui são estabelecimentos de prostituição, né? Olha que engraçado, né? O distrito da luz vermelha tem luz amarela. Como é que pode, né? Então, é lógico que... Olha a ironia. Todos os clientes dessa área são homens, né? E, como eu falei, os estabelecimentos, eles ficam abertos para a rua, né? Eles arrumam uma salinha ali onde as meninas ficam expostas acenando para os clientes que passam na rua, né? Como é um horário muito movimentado, um dia da semana muito movimentado, vocês vão ver que tem muito... Aquela ali está igual o L sentado, isso aqui é o L? Essa menina é o L? Caramba! Muitas vitrines, né? Que vão estar vazias, né? A menina não vai estar lá. Isso é porque todas as meninas do estabelecimento já estão ocupadas, né? Todas já estão fazendo massagem, né? Já estão trabalhando no momento. É... Mas as que tem alguma menina sobrando, elas ficam ali expostas ali, acenando. É uma coisa muito comum em distritos da luz vermelha, né? Em Amsterdã também é muito comum. É... Eles colocarem as meninas que trabalham no lugar... No Brasil tem uma rua que é famosa por isso, não tem não? Lá em São Paulo? É... Rua Augusta? Eu tô maluco? Eu lembro que tem até umas piadas com a Rua Augusta. É... Expostas, né? Em espécies de vitrine, assim, na rua. Não... Isso, exatamente, né? Outra parada. E vocês estão vendo também que, além de ter a menina, também fica uma mulher, né? Um pouco mais velha. É... É a cafetina. Já foi o tempo da Rua Augusta? Ah, tá. Ali um pouco mais... Desculpa, eu não sou de São Paulo. Hoje em dia é a liberdade? Papo reto? Sabia não, cara. ...de estabelecimento, né? Junto com a menina. É... Essas mulheres, elas são chamadas de mamassã. Mamassã. Cafetina, né? E elas geralmente são as gerentes ou até as donas dos estabelecimentos, né? Elas organizam ali o time das meninas que trabalham. A liberdade depois das 11? 11 da manhã? Caralho, a liberdade enlouqueceu, hein? No lugar e tal. E... E elas ficam junto aqui, chamando os clientes e fazendo uma... É... Ah, dá noite? Então tá. Mas... É o quê? É temático? Eu pergunto sincero. É o quê? É temático? Tipo... Porque a liberdade lá é uma parada meio... Tem muita influência de cultura asiática, né? Como é que é lá? Elas também passam... Pós-ironia? Pós-ironia, pára. Pultro, assim, né? Porque aqui, justamente por ser um lugar mais... Mais tradicional, uma coisa mais sofisticada, né? Não é o tipo de lugar que qualquer um consegue chegar e entrar em qualquer estabelecimento, assim, né? É... Da mesma forma que os caras, eles podem escolher a menina que eles querem, né? Olhando assim na vitrine. As meninas também podem escolher não atender um cliente, né? A maior parte dos estabelecimentos aqui não aceita estrangeiros, né? Caralho, mano. Olha a xenofobia. E quando aceitam, muitas vezes eles aceitam só clientes asiáticos, né? Caralho, xenofobia até... De outros países aqui. É muito frequentado por chineses, taiwaneses também. O pessoal de Taiwan frequenta muito aqui a região. E tem alguns, sim, que aceitam estrangeiros de outros países ocidentais também. Mas elas têm o direito, assim, elas podem escolher não atender uma pessoa simplesmente por causa da aparência delas. Da mesma forma que o cliente escolheria uma menina e não outra por conta da aparência, Elas também podem escolher se recusar, atender um cliente por conta da aparência dele aqui também. É uma coisa muito comum de acontecer aqui. Apesar de ser um distrito da luz vermelha, né? Tem todo esse estigma em cima da prostituição aqui no Japão. A gente já falou um pouco até em outros vídeos sobre a exploração sexual aqui no Japão. Aqui não acontece, né? Aparentemente, pelo menos pelo que se vê, a exploração sexual ela não acontece aqui. Porque realmente é um negócio mais sofisticado, né? Tem até a figura da mama-san ali junto com a menina transmite mais essa ideia de segurança, essa coisa mais profissional, né? Diferente, por exemplo, lá de Kabuk-chon, onde a gente já falou que muitas vezes acontece de meninas de países mais pobres aqui da Ásia. Ah, deve rolar igual, mano. Do Vietnã, da Tailândia, das Filipinas. Não é porque tem uma cafetina ali do lado delas que o bagulho deve ser, tipo, mais light, tá ligado? Deve rolar uma aliciação, uma exploração. O Japão procurando oportunidades melhores de vida, né? E às vezes acabam caindo nesses empregos, né? Onde elas são exploradas ali, trabalhando como prostitutas e muitas vezes recebendo muito pouco, né? Aparentemente, aqui nessa região, isso não acontece, né? As meninas que trabalham aqui, elas trabalham aqui porque elas realmente querem. É porque elas exatamente querem, né? Tipo assim, é aquela liberdade fake, né? Tipo, sei lá, né? Acho que 99% das pessoas que se prostituem não se prostituem porque exatamente acordaram num dia falando Porra, quero muito, sei lá, tá ligado? Transar por dinheiro. Eu acho que, tipo, é uma questão de... Necessidade, né? Ou porque ganha pouco no trabalho, ou porque não consegue um trabalho, tá ligado? É, eu tô excluindo aqui os casos das pessoas que são ninfomaníacas, né? Porque aí é outro 500, né? É outra história. Por isso que eu falei, 99% das pessoas. Então, querendo ou não, mesmo que a pessoa queira se prostituir pra poder ganhar mais dinheiro porque acha que ganha mais, Ela querendo ou não, tá sendo forçada isso porque o trabalho dela paga pouco. Então é culpa do sistema ao redor dela, tá ligado? Pagar faculdade, papo reto. Tem muita garota que se prostitui pra pagar faculdade, tá ligado? E os pais nem sabem. Todas elas ganham bem, né? Inclusive, a gente consegue ver só de olhar pra elas que muitas delas têm procedimentos estéticos ali, né? Plástica, silicone, justamente porque elas ganham o suficiente pra pagar esse tipo de procedimento, né? E a maior parte delas são japonesas, sim. Mas tem também algumas coreanas que atendem aqui no bairro. E assim, né? Pelo que a gente tava sondando ali. Sondando? Os preços, né? Os valores. É realmente um valor muito acima de outros estabelecimentos que a gente já passou aqui no canal. A média aqui da hora tava mais ou menos em torno de 40 mil ienes. 40 mil? E 40 mil ienes é bem caro. Pra você ter uma ideia, na conversão direta pro real, fica em torno de 2 mil reais. Caralho? Por hora? Que isso, cara? 2 mil reais por hora? Que isso, mano? Se tu compara com os preços aqui do Brasil, é loucura, pô. Tá ligado? Uma hora dentro de um desses estabelecimentos. É lógico que assim, é... Porra, sei lá, tem mina aqui no Brasil que, sei lá, é 100 reais a hora, tá ligado? Doideira isso, né? Pra comparar. Tipo, aqui no Brasil é 100 reais a hora e lá é o quê? Tipo, 2 mil reais a hora. Atualmente a cotação real, ela tá bem... Baixa, né? O real tá bem desvalorizado. Mas mesmo pro padrão japonês, 40 mil ienes é um valor bem alto, pra vocês terem uma ideia. 40 mil ienes dá quase metade do meu aluguel lá no centro de Tóquio, né? Caralho, ele paga 80 mil reais... 80 mil ienes de aluguel? Ele paga 4 mil reais de aluguel? Teria que gastar metade de um aluguel pra ficar uma hora dentro de um... Desses estabelecimentos aqui, né? Caralho! Então, é... Dá pra imaginar que as meninas aqui, elas... É, moram em Tóquio, né? Realmente ganham bem, né? Um salário mais... E é um cubículo, né? Bizarro, mano. É, de acordo ali com a profissão que elas estão exercendo, né? Seriam todas elas, no caso, de luxo, como a gente chama algumas moças aqui. Então, as moças daqui de luxo não são tão caras quanto essas, tá ligado? Não passa nem perto, cara, provavelmente. E a gente também já falou isso, né? O fato da prostituição ser proibida aqui no Japão faz com que os estabelecimentos aqui, eles se disfarcem, né? A gente já falou muito dos soul plants, né? Que são... É... São prostíbulos, né? Casas de prostituição disfarçadas de casas de massagem, né? Pra tentar escapar ali da lei. E aqui, da mesma forma, né? Todos esses estabelecimentos que a gente tá vendo aqui, eles são registrados como se fossem restaurantes, né? Em 1958, esse Distrito da Luz Vermelha já existia, né? Em 1958 foi quando a lei foi promulgada, né? Quando a lei veio à ativa, né? A lei de proibição da prostituição. E... Naquela época, no dia em que a lei veio à ativa, todos os estabelecimentos aqui fecharam. Mas eles reabriram no dia seguinte já, como restaurantes, né? Então, na verdade, esse Distrito da Luz Vermelha aqui, ele praticamente não foi afetado pela lei, né? Ele continuou ativo praticamente ininterruptamente, né? Mesmo depois da lei. E ninguém esconde, né? Ninguém tenta fingir que isso aqui é de fato um restaurante. As meninas ficam ali expostas. Mas é um distrito pequeno, né? Comparado com outros. Mas é um lugar bem interessante, né? Diferente. Bom, isso aí, como vocês viram lá, a região de Tobitashinti, ela é bem diferente, né? Acho que tem muita gente que nem imaginava que existisse um lugar assim aqui no Japão. E é um Distrito da Luz Vermelha bem pequeno, né? Comparado com o Kabukicho. Até porque Kabukicho, na verdade, não só é o maior Distrito da Luz Vermelha aqui do Japão, mas o do mundo todo, né? Por outro lado, é um lugar bem diferente, um lugar bem interessante de se mostrar, né? Como eu falei lá no vídeo, muitos estabelecimentos lá, eles não aceitam a entrada de... Pô, o Baka passa uma energia meio esquisita? Sim, sim, mano. O Baka passa uma energia que, sei lá, mano... Ele poderia entrar numa escola e fazer algo muito triste. Estrangeiros, né? Pelo menos não qualquer estrangeiro, né? Mas acho que deu pra ver no vídeo que, muitas vezes, as mulheres, elas ficam chamando, né? Os clientes na rua. As meninas ficam acenando e, às vezes, as mamassando até chamam, tipo... Ah, Dozo, Ni-chan, alguma coisa assim, né? Então, é meio que assim, é... Quando elas chamam os clientes, é porque elas estão de acordo, né? Elas aceitam. Se ela não te chamar, muito provavelmente é porque você não é bem-vindo, entendeu? É isso aí, mano. É um lugar mais tradicional, um Distrito da Luz Vermelha bem antigo. Tem aquela pegada de Japão antigo, né? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Já deixou o like, inscrição aí e tal. E é nóis, velho. Falou. Bom vídeo do Baka, né? Documentou tudo. Isso é importante. Tem que documentar. Gostei do vídeo do Baka, mano. Gostei do vídeo dele. Bom vídeo.